Bom, 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 bom. Nananá... Nananá... Tá bom. Por hoje chega. Não, peraí, peraí. A gente tá quase acabando. Tá friozinho e a Samanta vai deixar a gente quentinho e romântico. Manta é o cacete. É por isso que o mundo tá assim. É por isso que o Justin Bieber faz sucesso. Isso não é trabalho de homem. Fica tricotando. Daqui a pouco eu vou tá fazendo francesinha nas unhas. Tem razão. Você sabe até o que é francesinha. Pois é, admite. Eu virei um traveco. Deixa de ser exagerado. Tudo é uma questão de energia. Você pensa demais em sexo. Tem que redirecionar. Deixa fluir naturalmente de baixo pra cima. Sabia que eu não devia ter dado aquele livro do Feng Shui pra você. Feng Shui, tu comprou um livro dos segredos sexuais das guechas no Japão medieval. Pois é, e como é que você consegue transformar um livro desse em Feng Shui? Eu tô tentando te ensinar algo. Fluir, mente longe do sexo. De baixo pra cima. Respira. E solta. Entendeu? Quer dormir no sofá? De baixo pra cima. Devagar. Isso. Tá sentindo a energia? Tô. Tá sentindo mesmo? Tá vendo como é bacana? Tô. Tô sentindo. É aqui embaixo, não é? Isso. Não é aqui embaixo do umbigo? Isso mesmo. É o chakra sexual. Muito bem, amor. Tô sentindo, tô sentindo. Peraí. Ah, qual é? Vai dizer que não foi engraçado? Sabe o que é mais engraçado? O quê? Um traveco de francesinha dormindo no sofá. Ah, qual é, meu amor? Nem fedeu. E aquele fruzinho romântico? E aquele fruzinho romântico? Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma